Hoje eu olhei pra você e vi a beça Ai, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Repara em corte de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe, me chamei pro risco Então fica à vontade Vivo em Tela Viva, tela de cara e coragem Solta esse seu único, põe os pés nessa viagem halt Pararara, paparara